Caraca, a edição dos filmes tá linda, velho. Esse demônio burro, fraco pra cá, ficou parado olhando, mano. Caraca, olha isso, velho. Antigamente a Marvel inovava, né, velho, nas introduções, cara. Finalmente uma tradução boa, velho. Agora eu quero ver o motoqueiro fantasma do UCM. Cara, o pior é que eu tenho um pouco de medo, velho. O Nicolas Cage encaixou como uma luva nesse papel. Vai brincando, vai brincando. Impressionante que esse moleque, esse adolescente vai virar o Nicolas Cage, velho. Amanhã, meio-dia, aqui, tá? Com grandes poderes, vem uma porrada de mulheres, velho. Mas, pô, ele já tem uma gasosa em casa, né? Precisa nem procurar. Eu faria um pacto com o diabo? Acho que não, velho. Tem que ser... Eu tinha que estar muito desesperado, mano. Seria o que pediria. Talvez... Talvez eu pediria pro Felipe Neto deixar de existir, velho. Eu pediria 30 bilhões? Mas o diabo ia falar assim, olha, te dou 30 bilhões, mas você vai viver só mais um ano. E aí? Mas esse bicho aí também só causa prejuízo, hein? Ela estoura em todas as lâmpadas. Olha a sombra, cara. É muito cinema, velho. Qual é o seu preço? Ficaria com a sua... Fita. Alma. Ah, menos mal, velho. Se ele fosse pra botar o Nicolas Cage na MC ou botar ele como Galactus, não é uma ideia, não, velho. Queria colocar como Doutor Destino. Caraca, ele assinou e nem percebeu, velho. Se querem ficar juntos, essa é a melhor maneira disso não acontecer. Mas eu prefiro me arriscar com ela, a desperdiçar a minha vida num parque de diversões falido. Pô, eu acho isso vacilo, velho. Largar a família por um suposto amor, velho. O moleque fez um pacto pro pai não morrer e ele vai embora. Eu largaria tudo pela minha ex? É, filhão. Enquanto você pensa assim, ela tá lá sentando em outro. Mas o diabo aí foi traiçoeira, hein, mano? Era pra ser pelo menos uns 10 anos dele morrer, cara. E o pior é que como ele fez um pacto com o demônio pra salvar a alma do pai... A alma do pai vai pro demônio agora. Nem pro céu o pai pode ir agora. Que isso, cara? Ah, não. Isso é sacanagem, mano. Mas o que ele foi passar em frente à mulher, mano? Passou em frente e vai embur... Cara, ele fez de p***ia isso, mano. Deixou ela molhada e foi embora. O bicho é ruim, né, velho? Bicho é mau. Ih, virou. Virou o Nicolas. Acha que o Mephisto seria um bom vilão pro MCU? Com certeza, mano. Mas ele tinha que ser vilão de saga. Mano, olha a distânciazinha que ele vai pegar, cara. Não tem como dar o impulso necessário. Nossa. Meu irmão, o cara pra sobreviver uma p*** dessa tem que ter muito roteiro do lado dele, velho. Olha isso, velho. Aquele galanzinho virou esse cara, velho. Você tem um anjo da guarda te protegendo? Não sei se é anjo não, cara. É mais pra um anjo caído. Pra que isso, meu irmão? É um filme de terror essa p***a? O Jumpscare é vagabundo, cara. Parecia que eu tava vendo o... O Botou Estranho no Multiverso da Loucura agora. Olha só, JP. O que aconteceu com o seu pai? Não foi culpa sua. Sabe disso, né? Então, paisal, como é que eu te explico? Senti o cheiro do seu medo. Chupou a loira, velho. Tá com uma vibe, uma estética meio crepúsculo, velho. Nossa, o Lockhart dos quadrinhos é nada a ver com esse malandro. Ih, mano, vai ter entrega de pai e filho. Você quer ver? Essa loira tem a cara de secretária safada, velho. Não, esse cara tá de tiração, velho. Cara, se o Johnny Blaze tivesse patrocínio da Blaze, ia ser genial, velho. Foda que se uma hélice esbarra ali na outra, fodeu, né? O cara tem zero medo, velho. Vai ter uma hora que o Diabo vai falar assim, meu irmão, aí não dá pra te salvar, não, mano. Tá indo longe demais. Nunca desconfiei, mano. Ah, não, velho. É muito amostradinho, né, cara? Vamos impressionar a gasosa, velho. O cara parou o bagulho. Ah, não, já tava parado o trânsito, velho. Oxe, é o Paulo. Quer dizer, é um boi ali? Caraca, o Johnny Blaze nesse mundo é como se fosse o Neymar, velho. Mano, os caras lá de trás, vindo pra tirar foto com ele. Nossa senhora, essa mulher é inacreditável, velho. Eu acho que nessa época ela era a mulher mais linda de Hollywood, velho. Você conseguiu saltar, ninguém mais conseguiu. Você é o melhor. Ô, meu irmão, já tá atrasado em ficar nessa. Ih, a mão da bronha. Quando a natureza chama, velho. Pô, essa motoca aí, eu vou te contar, hein, cara. O cara que tem uma motoca dessa pra pegar a mulher que ele quer. Caraca, esse filme tá igual o Hulk de 2003, velho. Quase uma hora de filme, nada do motoqueiro. O Hulk lá demorou, o quê? Uma hora pra aparecer o verdão? Cheiro de pneu queimado. Foram removidos. Pô, o outro ali olhando a jaca do velho. Engraçado que só faltou um cara de fogo, né? Tem todos os elementos aí. Pô, esse pé pegando fogo aí ficou muito real, cara. E ainda ficar com o bagulho ali soltando, tipo, derretendo. Calma, Nicolas, calma. Não é pra exagerar, mano. Mano, olha essa cara dele, bicho. Vai tomar no c... Meu irmão. Ia ser f... Mano, se toda vez que ele se transformasse, ele sentisse uma dor excruciante. Ah, mas o cara virou a... Virou a careca, mano. Se usasse os produtos da manual, tinha um cabelinho. Exatamente, meu amigo. Porque a calvície é um problema que ronda todos nós. Cerca de 50% dos homens. Inclusive, é possível que o seu pai já esteja com queda de cabelo. E caso não queira ir pelo mesmo caminho, existe a manual. Uma empresa que se preocupa com essa condição e que por isso veio nos trazer uma solução. Um tratamento que previne a queda capilar, de maneira personalizada para cada caso. De forma descomplicada, leve e natural. Visto que a calvície é algo normal, porém que pode ser evitada. Tal pai, tal filho, não com a manual. Aliás, o tratamento não é recomendado apenas para aqueles mais calvos. E sim para qualquer homem que tenha medo de eventualmente perder cabelo. Visto que, novamente, é algo bastante comum no mundo masculino. Com a manual, você economiza tempo e dinheiro. Visto que eles têm médicos especializados disponíveis durante todo o tempo de tratamento. Ou seja, você não precisa gastar com clínica nem marcar consulta. O acompanhamento é gratuito e ilimitado. Além de tudo ser feito no conforto da sua casa. Mas vale ressaltar que os resultados são mais visíveis a partir do quarto mês de uso, conforme prescrição médica. Os produtos chegam com frete grátis. E usando o meu cupom HERDOELEGAS, igualzinho que está escrito aí na tela, você garante 40% de desconto no primeiro pedido no site da manual. Então aproveita, porque o cupom é por tempo limitado. Não deixa de conferir os links abaixo, na descrição e no comentário fixado. A manual tem tudo para ser protagonista no quesito queda de cabelo, visto que seus tratamentos são comprovados com praticidade e segurança. Além da entrega dos produtos ser totalmente discreta. A empresa vem trabalhando para tornar esse assunto, que para muitos é um tabu, em algo leve e sem estigmas. Então para não ficar igual o Motocryl Fantasma, segue essa dica. Melhor que seja aí da Marvel. Ah, mas esse filme é da Marvel. Será que o Motocryl Fantasma queima a rosca? O fogo é só na cabeça, mano. Ah, agora entendi. Ele é o de fogo, mano. Nossa, essa caveira, mano. Mas esse bicho aí é fraco, hein, mano? Ih, já todo mundo foi embora já. Parece que ele esquentou a areia, mano. Ou seja, aí dessa caveira está muito engraçada, mano. Mas também é um prejuízo do car... Essa moto, hein, mano? Um mano pegando fogo no asfalto inteiro. Peraí, você me acha bonita, não acho? Ah, o padrão desse cara aí é alto, velho. Eu acho que já vi essa gordinha em algum filme de comédia. Que olhos, cara. Engraçado que ele é uma caveira demoníaca. O próprio Mephistófolis. E ele ainda quer salvar os inocentes, mano. Era pra ele ajudar o bandido. Ele ia ver ele fazer isso com o Justiceiro. Eu acho que esse olhar da penitência só funciona com quem tem... Mesmo na consciência, ou culpa. O Justiceiro é puro ódio, velho. Ah, isso aí é pesado, velho. Cara, essa vibezinha de amanhecendo e ele terminando a transformação me lembra muito o Máscara, velho. Depois da primeira vez que ele se transforma. O Justiceiro já foi o Motocryl Fantasma. Mas aí é muita apelação, velho. A pergunta é, quem é você? Eles podiam ter reescalado esse véio aí pra ser o Thunderbolt Ross, velho. Você é o cavaleiro. O Motocryl Fantasma. O velho que deu o nome, velho. Nossa, ele deixou a gasosa lá esperando, velho. Esteriliza isso aqui pra mim. Esterilizar? Água fervendo. Deixou o cara passar essa vergonha, velho. A Marvel esqueceu que o Motocryl se cura. Mas eu acho que ele só se cura enquanto tá de Motocryl. Mas ele levou a facada como Motocryl. Aí eu desisti de passar pano. Olha a jaca, velho. Primeiro plano. Eles tinham que fazer igual fizeram com o McQueen, velho. Com o Relâmpago Marquinhos. Você vai arrumar esse asfalto aí, seu vagabundo. Senão não vai sair daqui, não. Cara, olha o shape, filho. Que isso, Coppola. Tem chamas. Ué, a gasosa veio atrás? Que isso. Pô, a mulher tá sedenta, cara. Que que é isso? Que mulher é esse, meu irmão? Do Nicolas Coppola? Calma aí, paizão. Como é que o cara consegue, velho? Invente minha alma pro demônio. Se a Xuxa me fala isso, eu acredito, velho. Se tu fosse o Motocryl fantasma, tu ia pilotar o quê? Eu ia pilotar um fogão seis bocas, velho. Um herói até virou um motocryl que se chama Aranha Fantasma. Cara, o ruim dos quadrinhos é isso, velho. O herói era pra ser, tipo, único, tá ligado? Só que aí todo mundo já teve os poderes do herói, do vilão, sei lá. Todo mundo já foi Venom, todo mundo já foi Pantera Negra, Capitão América. Esse cicleteiro fantasma tem, tem, mas sempre é atropelado, velho. Eu paguei dez pratas pra ver tu morrer. Só pagou dez pratas, velho. Parece que o diabo veio visitar você. Mal sabe você. Sai daí, super choque. Agora que essa transformação foi rápida, velho. Pô, isso foi irado, mano. É, moço, tá vendo o cara? Uma caveira com a cabeça pegando fogo. Fica na sua, porra. Pensar que ele já usou esse olhar da penitência no Galactus. Pô, mas isso é muita forçação de barra, velho. O Galactus é poderoso pra cá. O bicho tá puxando como se fosse uma pipa, velho. Achei que ele ia libertar, velho. Ah, libertou. Pô, mano, se eu vejo a desgraça de um monstro desse, eu vou embora, filho. Nenhum salário vale a pena não, cara. Sai daí, animal. É só sair, burro. É só vilão idiota, cara. Olha, isso foi irado, velho. Parece que todo personagem que tem o nome Johnny é fã, né, cara? Impressionante. Ó, virou fogo de cozinha, mano. Cara, como eu odeio esses vilões que é tipo um garotinho, um filhinho de papai mimado, velho. Nossa, mano. Cara, muito efeito. Ficou muito memes, velho. A carinha dele. Toda chupada. Cara, isso foi rápido, velho. É, e o amigo fãsse, mano. Aí eu fico que ele cagou pro amigo dele, que é um bom amigo ainda, velho. Se preocupava com ele e tal. O contrato de sua vengança. O inferno na terra. Alguém explica esse contrato. É um contrato de patrocínio da Blaze, mano. Ele vai ter que ficar anunciando durante um ano. E aí, quanto mais almas ele conseguir captar pra perder dinheiro, mais próximo o inferno fica da terra. O pior é que ele ficou irado de caveira, mano. Consegue me acompanhar? Ele matou o cavalo à toa. Não é que essa cena é tão escura, né, velho? Mas é mó maneiro. Imagina o multiverso dos motoqueiros fantasma, cara. Vai pela sombra. Pô, só tem som. Pô, imagina se tivesse um mod, cara, de Red Dead Redemption. Deve ter, né, na verdade. Que transforma o Prota no motoqueiro fantasma. Eu só podia me transformar mais uma vez e guardei pra hoje. Mas era melhor esse velho ter ido normal até o local. Aí, no local, se transformava, né? Ajudava um pouco. Ele conseguiu derreter o homem água, cara. O motoqueiro fantasma era um personagem que eu queria muito ver no MK. Imagina ele contra o Scorpion. Esse zoom, velho. Putz, perou demais, velho. Rapaz, mas isso aí é guloso, hein? Vai engolir tudo. Agora aparece o Blackheart, velho. Cara, o Nicolas Cage tinha que ser o próximo Mad Max, velho. Ou pelo menos nessa época desse filme aí. Rapaz, que tirambaço, velho. Já pensou? Ele vira um paredão de carne, mano. É o autotune, velho. Cara, que inacreditável que ele venceu assim, velho. Não teve nem uma luta de computação gráfica. Aí chega o Mephistófeles e fala... Então, não era pra matar ele, cara. Era só pra mandar pro inferno. O fogo fica azul quando ele tá de balduco. Mais ou menos isso, velho. Tá na hora de eu pegar de volta o poder do Cavaleiro Fantasma. Eu não devolvi, ó, não, cara. A minha irmã, agora que eu aprendi a controlar, você quer? Será o sangue do meu pai. E você vai me ver lá. Quando eu estiver tomando banho, eu estarei lá. Pô, mas é muito burro, velho. Esse lance de dar o poder pro cara, ele não consegue controlar, mano. Se o cara quisesse voltar contra ele, beleza. Aí o cara sai dando aí pros outros o poder. Não consegue recuperar depois. Tem que depender da boa vontade do malandro. Mark Steven Johnson. Porra, diretor e roteirista ainda. É, velho, esse filme pode ser ruim que for, mas que é divertido ele é, cara. Memezinho vagabundo, mas bom demais de ver. Rapaziada, passando rapidinho só pra lembrar vocês de visitar o cinefai.gg.elegas, onde fica armazenado todos os vods, todas as lives que acontecem lá na Twitch, ficam lá completas, sem cortes, sem alteração nenhuma. Então, pode conferir lá. O link tá na descrição e no comentário fixado.